Mais um cara que vai ter que comprar a colete 2 e a arma, Tigrão, olha aí. Tá aí. Mano, o Jax, ele joga na setinha, toda vez que eu vejo isso, e agora com o negócio do Cadian, agora, porra, mano, tá batendo errado, né? Não deviam filmar o Jax jogando na setinha, velho. Imagina, imagina, você acha que o Monesi já não falou sobre isso no grupo dele, velho? Vamos. Fala, galera. Clipado horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço.